Galera, beleza? Aqui é o Samuka e estamos aqui no GTA V Guerra de Gangues, continuando a nossa série. Se você for novo no canal, já se inscreva, deixa o like aqui que ajuda demais e siga no Instagram. Link tá na descrição e se você quiser trocar alguma ideia comigo, é só chamar lá no direct que eu tô sempre respondendo por lá. Beleza? E também, rapaziada, não esquece, mano, de se inscrever lá no canal de lives. A gente tá rumo a 5 mil inscritos, então, se você não for inscrito, já se inscreve lá. Beleza? Lembrando, o canal de lives é aqui mesmo no YouTube, rapaziada, então, mano, já se inscreve. Beleza? O que aconteceu ali, mano? Apareceu a notificação ali, parece que os balas pegou algum território. O que eu tô querendo fazer hoje, galera? Mano, eu tava dando uma olhada aqui nos territórios, tá faltando dois territórios dos vagos aqui, ó, pra gente dominar e já conseguir ligar Los Santos com esses territórios que a gente pegou no interior. Então, hoje eu vou tentar pegar esses dois territórios aqui, beleza? Esse território é lá na represa, a gente não dominou a represa toda. E tem outro território que aqui, mano, aqui tá parecendo uma fortaleza dos balas, porque aqui tem segurança, é difícil o acesso ali dentro, mas a gente vai tentar atacar esse território também. Beleza? Vamos embora então, mano? Vamos pegar esse primeiro território aqui, galera. A gente não vai com o Franklin, né? Você já sabe, a gente vai tentar proteger ele. E vambora, mano. É a troca de tiro que vai começar, rapaziada. E a gente já tá indo que horas que é agora, mano? Tá noventecendo, galera. Oito horas. Vamos embora. Lembrando, quem não deixou o like, já deixa o like aí, beleza? Vamos tentar bater a nossa meta de dois mil likes aqui na nossa série de GTA V Guerra de Gangues. É a Guerra de Gangues. Guerra de Gangues é tiroteio mesmo aqui a do Samuka, mano. Tem hora que, igual mesmo, não saiu o vídeo terça, né, de Guerra de Gangues. Mas vocês já sabem também do motivo. Tem gente que segue lá no Instagram. Não vou ficar comentando o porquê. Que é triste, né, mano? O meu tio faleceu. Mas vamos deixar isso pra lá. O que aconteceu, rapaziada? Mano, na terça-feira não gravei, né? Agora eu tô voltando a gravar na quinta. Velho, dá uma saudade do Guerra de Gangues, porque aquele tiroteio insano. Eu já tava até com saudade, galera. Só vamos. Ó os marabutas brotando aqui, mano. Meu Deus do céu, mano. Nossa senhora. Ô louco, brotou o carro demais. Sobe, 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 sobe. Sobe aqui. Rapaziada, o jogo deu uma crachada, mano. Mas vamos subindo aqui. Velho, eu não sei o que tá acontecendo com esse Guerra de Gangues, meu, galera. De nada, às vezes, ele tá crachando, mano. Mas vamos embora. Vamos tentar fazer um ataque aqui na represa. O nosso segundo ataque, né, na represa aqui, contra os vagos. Galera, o território é mais embaixo. Vamos embora, mano. Tem que chegar rápido ali. E quem começou a brotar ali embaixo, rapaziada, foi os marabuntas, mano. Os marabuntas tá subindo pesado ali, ó. Tem três garros dos marabuntas atrás de mim. Eu acho que aquela avenida ali é meio que uma divisa, mano. Ou só se os marabuntas tá querendo pegar esse território aqui também, rapaziada. Vamos embora, vamos embora. É mais embaixo ali, ó. Mano, o território dos caras é até na água, rapaziada. É aqui embaixo, mano. Tamo chegando, tamo chegando. Mano, chega arregaçando, hein. Vamos chegar arregaçando. É, arregaçando o carro, só se forra. Eu vou chegar arregaçando, só se for o carro, rapaziada. Vambora, 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 vambora. Parou, parou. Mano, aqui tá parecendo que é meu território, galera. Mano, a gente vai competir esse território cagado aqui. Nossa senhora. Que imbecil é tu, mano. Beleza, galera. Chegamos aqui, mano. A gente vai disputar esse buraco aqui. TAC, CRT, ZONE, IMSI, VATAC. Já começou. Vamos embora. A gente vai nascer do outro lado ali agora. Os caras... Mano, a gente vai disputar esse buraco de terra aqui agora, rapaziada. Eita, nós. Vamos embora. Mano, eu tô com essa mina aqui, porque o jogo tinha crachado. Aí o personagem mudou, galera. Vai tomar bala. Nossa senhora. Disputar buraco é foda, hein, mano. Mas a gente vai ter que pegar esse território aqui, galera. Olha os marabutas, atrevido. De nada, brota os marabutas aqui, mano. Pelo amor de Deus. O que esses marabutas querem? Nossa senhora. Vamos embora, velho. Nossa senhora. Galera, tá 315, 214. Meu Deus do céu. Não, matar queimado é sacanagem. Matar queimado é sacanagem. Levanta, filha da mãe. Nossa senhora. Tem uma dourada aqui agora, rapaziada. Mano, tem nada pra gente se esconder, velho. Só tem que eu calo lá atrás. Recarrega, recarrega. Boa. A gente já tá com a vitória já, mano. Ó, galera. Tá piscando preto ali, ó. Mas eu acho que é por causa do mar, mano. Eu acho que tá o mod sem água aqui no fundo. Boa. Vai, 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 vai. Vai lá na frente, ó. Lá na frente, filha da mãe. Oxi. Toma na garganta. Lá em cima lá, ó. Matei a mulher de minigun. Vambora. Mano, tem que pegar o carro. Tem que tá pegando os caras por trás. Porque senão vai ter jeito, não. Nossa senhora. Mano, que confusão é essa? Pega o carro, pega o carro, pega o carro. Anda, 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 anda. Beleza. Pegamos o carro, galera. Funciona, não? Aí, funcionou, funcionou. Ai, meu Deus do céu. Pô, aqui é horrível esse território, mano. Território é um buraco, galera. Aqui o carro, aqui o carro. Vamos dar a volta, vamos dar a volta. Meu Deus do céu, mano. Ô, galera. Mano, tá complicado pegar esse território aqui. Os caras estão disputando um pedaço de buraco, mano. Tentar chegar ali pra gente pegar os caras mais perto. A gente tá muito longe. Segura, segura, segura. Ô, esse cara tá perdendo o freio, mano. Só pode. Olha como que o carro tá... Mano, eu fiz igual um skate. Rampei ali agora. Vamos chegar mais perto. Ó, dois carros aqui já. Porque senão, mano, a gente não aguenta a pressão, galera. Nossa, mano. É o carro vindo pra cima, véi. Que isso? Mata aí, mata aí, filho. Olha lá, mano. Mata lá, mata lá. Fuzila, fuzila essa porra. Nossa senhora. Mata ele, mano. Mata ele aí. 185, 185. Escondi esse carro, mano. O cara tá escondido aqui ainda. Morreu, morreu. Beleza. Vamos ali, vamos ali, galera. Os caras tão mais aqui embaixo, não é não? Ô, 183. A gente tá com uma vantagem enorme já. Olha lá, galera, ó. Ô, véi. Se eu tivesse uma sniper aqui também, eu tava feio. Ó, minigun, minigun. Escarinho mesmo com minigun. Boa. Ah, eu morri de quem? Ah, pela madrugada, mano. Chega mais perto ali, galera. Mano, eu morri de quem? Nem sei de quem morri. Borte morrida. E é tiro pra todo lado. Vambora. Você tá maluco? Oxe, o que que eu apertei aqui, mano? Eu ia tentar abaixar mais um pouco aqui o volume. Tá louco? Vou ficar surto. É tiro demais. Mata ele lá, mata ele lá. Minigun, minigun. Aquele ali tá de minigun, ó. Boa. Avelar chega como? Arregaçando. Meu, seu carro não aguenta não, filhão. Olha isso, véi. Eu não consigo matar o cara. Mata, mata. Morreu, morreu, morreu. O que que é isso, galera? Meu Deus. Mano, eu tô precisando de arma, véi. Essas armas aqui não tem que aguentar nada. Tem que subir. Sobe aí, sobe aí. Pegar de 12 aqui, galera. Pegar de 12, pegar de 12. Uhul! Nossa senhora! Todo mundo pegando por trás. Toma. Toma ali. Toma ali. Nossa senhora! Mano, eu consegui matar um bocado, véi. Cê é louco, peraí. Mano, eu subi atirando. Vai, 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 vai. 149. Vamos pegar, galera, a outra parte da represa. Que é esse território aqui, mano. Nossa, mas essa represa eu acho que nem dá dinheiro, mano. Não sei pra que que eu tô pegando. Mas a gente tá... Aquele projeto, né? De emendar os territórios de Los Santos com os territórios do interior. E aí, irmão? Tá maluco, véi? Pega a missão aí. Vou... Ah, e agora eu vou fritar. Agora eu vou fritar. Velho, eu não consigo subir. Ah, esse novo aqui. Boa. Vai subindo devagar. Aê, garoto. Vamos subindo devagar, galera. Surprise, motherfucker. Ai. Ai, meu Deus. Meu Deus. Vai, vai, vai. Pula pra cá. Ih, ele não pula com a minigun, não. Nossa. Frita, 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 frita. Caraca, galera. Deu pra matar um bocado aqui, viu, mano? Errou. Ih, errou. Toma ali. Boa. Nossa, matei um bocado, véi. Morri, mas matei muito. 100, galera. 109. 109, gang. Boa. Aê, garoto. Nossa, senhor. Tomando a cara aqui. Meu Deus do céu. O que é isso, irmão? Jesus amado. Nossa, aqui de lado, aqui de lado, aqui de lado. Meu Deus. Que isso, mano? A gente tá tomando, viu? Mas é isso, galera. Mano, esse território já é nosso. Tá bem tranquilo pra pegar. Oh, essa arma é boa, viu? O alcance dela vai longe. Ó o carro, ó o carro, ó o carro. Já fui. Beleza, galera. É nosso já, mano. Agora pegamos eles. Agora pegamos. Nossa, senhora. Eu vi o cara ali de munigun. Vai, vai explodir, vai explodir. Pula aqui, pula aqui. Entra aí. Onde que eles estão nascendo agora ali, ó? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tomara que eles explodem, mano. Vai, 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 vai. Nossa, senhora. Nossa, o carro atolou, o carro atolou. Ih, a roda travou. Desce, 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 desce. Abaixa, abaixa, abaixa. Ai, filha da mãe, velho. Morri. Levanta, 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 levanta. Tem um cara ali, mano. Aê, gang. Boa, agora vai nascer em cima. Vai nascer em cima. Tentar dar a volta aqui, ó. Vai, 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 vai. Ô, aqui é difícil de subir esses morrinhos aqui, mano. A gente fica escorregando, galera. Aí, ó. Agora eu consegui. Vai, vai, vai. Toma na cabeça. Mano, essa pistola é boa na cabeça, viu? Recarrega, espera o contato. Toma. Boa. Tirou pra cima, errou, filha. Boa. Já é, irmão. Ai, ai, ai. Nossa, me matou. Tá maluco? Já era, rapaziada. Falta só mais 11. Mano, conseguimos pegar esse território. Deixa eu pedir outro carro aqui. Que a gente vai agora lá na fortaleza da gangue dos vagos, galera. Deixa eu ver aqui, mano. Vou pedir um carro, né? Vou ver se eu consigo achar um carro, mano. Aí a gente já vai pro outro território. Que hoje vai ser dois territórios. Ei, 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 ei. Para aí, para aí, irmão. Preciso do carro, velho. Caraca, mano. O cara parou o carro? Parou. Desce aí, desce aí. Meu Deus! Nossa, a minha gangue aqui tá gritando, mano. Vai, 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 vai. Geral pegando fogo, velho. Vamos, cara. Filha da mãe, mano. Tacaram fogo na minha gangue. Tacaram fogo sem dó, rapaziada. Toma, filha da mãe. Toma. Já tropelei. Só três agora. Descapota, 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 descapota. Vem, vem, vem descapotando. Só um, só um, só um. É nosso. É nosso. Tropela, tropela. Vai, 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 vai. Morre, caraca. Pronto, galera. Vamos fazer o contra-ataque agora, mano. Território lá de cima. Vai, 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 vai. Os caras não vão ter tempo nem de respirar. Mentira, velho. Nossa, mudanças de planos, galera. A gente tá sofrendo um ataque lá no interior. Caraca, velho. Ou, eu ia fazer um contra-ataque agora na gangue dos vagos, galera. A gente vai ter que mudar nossos planos aí. Meu Deus do céu, velho. Os caras não perdoam nada, galera. Perdoam nada, mano. Vambora, 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 vambora. Ou, esse carro tá todo cagado. Deixa eu ver se consigo pedir um carro aqui. Tá todo cagado meu carro, mano. Esperar a gangue trazer um carro aqui pra mim. É, galera. Pelo menos a represa a gente conseguiu dominar. Tá faltando... Eu ia atacar aqui, né? Eu ia atacar esse território, mano. Mas, acabando que a gente tá sofrendo um ataque, talvez pode ser a gangue dos balas. Porque a gangue dos balas, elas estão ficando muito fortes agora. Vamos lá. Pede um carro. Pediu um carro. Já chegou ali, ó. Bateu. Vem cá. Passa por cima. Valeu, irmão. Tamo junto. É nóis. Não, 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 não. Olha como que ficou, galera. Essa... Essa Mercedes, mano. Tá doido. Vamos embora. Vamos embora. Tem gente aí no carro comigo? Tem. Ô, Samuca, que tá barbido hoje. Crem de espada. Vambora, 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 vambora. Vamos descendo aqui. Eita, carniça. Numan, e essa Land Rover é bruta, viu, galera? Que a bicha não estraga, mano. Vamos ver se ela não estraga, não. Nossa Senhora! Ai! Aí, ó. Caiu em pé. Boa. Dá volta, dá volta. Desvira, desvira, desvira. Aí, ó. Destombou, destombou. E a bicha é alta, viu? Essa Land Rover aqui. Essa aqui, a gente consegue fazer um off-road aqui com ela, galera. Mentira, mano! Ela estragou! Eu acho que ela era forte, galera. Ela acabou estragando, mano. Pedi outro carro. Tá de zoeira, galera. Estragou, mano. Meu Deus do céu, mano. Land Rover, por favor. Quem tem Land Rover aí, assiste meus vídeos. Não coloca ela na água, mano. A bicha estraga mesmo. Cadê, 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 cadê? Tô pedindo aqui um carro, a gangue não traz, mano. Já pedi dois carros já, galera. Acho que a gente tem que esperar numa rua, né? Vambora. Não esquece, quem não deixou o like, já deixa o like aí. Lembrando que a nossa meta é dois mil likes, galera. Mano, eu dei uma arrumada aqui no Guerra de Gangues. Parece que ele parou de crachar, né? Galera, olha onde a minha gangue deixou, mano. Só olha. Chegou dois carros. Tanto de carro que chegou agora. Aí sim. O que é esses caras ali, velho? Tem que ficar de olho naqueles caras ali. A gente mata todo mundo. Mas vamos embora, galera. Estamos sofrendo um ataque lá no interior. A gente já está partindo para lá. Meu Deus do céu. Mano, a minha gangue demorou muito, galera, para arrumar um carro para mim. Eu já estava quase roubando. Mas na hora que eu ia roubar um carro, a gangue acabou chegando aí. Vamos embora. Velho, o que os marabuntas estão transitando aqui? Esse território é meu, velho. Oxe, olha a ideia desses marabuntas, galera. Mas vamos embora. Quero treinar com eles agora, não. Vamos lá, mano. Eu quero ver qual a gangue que teve a audácia de me atacar. Eu quero até ver. Olha o filha da mãe. Dirige certo. Ai, caraca. Nossa senhora. Os NPCs estão doidão aqui. Toma bala. Pô, velho. Ah, eu estou sem arma. Por isso que eu não estou conseguindo atirar. Já estava até estranhando, rapaziada. Que eu não estava conseguindo atirar aqui no Guerra de Gangues, mano. É porque eu estou sem arma de uma mão só. A gente só está com o metralhador que tem que pegar as duas mãos. Aí não tem como a gente atirar dentro do carro, mas está beleza. Olha os marabuntas, olha os marabuntas. Vai ter que dar fuga, mano. Porque senão eu vou ter que descer do carro para a gente combater eles. Tem alguém comigo aí? Tem um irmão aqui comigo. Dá uma cobertura aí, filho. Isso aí. Vai atirando, vai atirando. Ou chegar ali regaçando, que a gente está sofrendo um ataque pesadão. Vamos embora. Ou, Guerra de Gangues é bom demais, galera. Nossa senhora. Essa vibe do Guerra de Gangues eu curto demais. Ainda mais agora, é ataque em Los Santos, ataque no interior. A gente tem que ficar indo lá e para cá para proteger os nossos territórios. Mas, às vezes, a gente acaba perdendo, porque eu não consigo controlar, mano. Porque, às vezes, eu sofro ataque e nem vejo, galera. Aí a minha gangue acaba perdendo. É bom quando eu vejo, assim, a tempo, o ataque está em andamento lá. A gente chega lá e ajuda os membros da nossa gangue. Freia, freia, freia. Ah, mano, eu vou abastecer, não. Essa caminhonete tinha que abastecer ela. Caminhonete não, né? Land Rover. Essa aqui é Sport. Mano, muita gente fala que Land Rover é bomba, galera. Eu acho Land Rover muito bonita, mano. Mas acho que eu não teria uma, não, viu? O carro que eu acho muito bonito é a Velar, velho. Velar é linda demais. Mas manutenção desses carros, você está doido. Tem que ganhar 500 mil por mês. Ai, ai, ai. Boa, desviei. Deixa eu ver aqui, velho. Mano, que gangue que está me atacando, galera. E o ataque está mais pesado, hein? Balas, mano. Olha os balas, rapaziada. Olha os balas. Cambada de filha da mãe, mano. Vou atropelar geral ali agora. Porque eles estão fora do círculo vermelho. Quando está fora do círculo vermelho, não tem como contabilizar aqueles números ali em cima. Então, mano, vai para cima. Tem que esperar eles nascer lá dentro, cambada de lazarento. Está querendo roubar ataque, velho. Vai, vai, vai. Pega a metralhadora e vai fuzilar. Vai fuzilar. Carregou. Boa. Toma a bala na cabeça. Parece que a gangue dos balas, eles só atacam de pistola, tá ligado? Boa. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Olha os balas, mano. Isso aí, no matão geral já, galera. Você está doido. E aí, irmão? Está maluco? É isso aí, galera, que os balas levam. É só bala, mano. É só bala. Você está doido, mano. Beleza, gente. A gente está esperando os caras, velho. Aí, olha, os caras fizeram um ataque e não estão querendo vir para cima. Aí já é sacanagem o que eles estão fazendo com a gente, hein. Aí é sacanagem, mano. Vamos embora, balas. Estou com graça não, mano. Olha isso, galera. Os caras pararam, mano, de nascer. O que é isso? Mas eu acho que a gente tem que entrar lá para o círculo vermelho. Eu vou tentar entrar lá para o círculo vermelho, galera. Para ver se os caras brotam. Os balas iniciaram o ataque e não teve o culhão para continuar o ataque. Arregou. Aí, olha. Está vendo? Entrei no círculo vermelho e começou. Tem que ficar no círculo vermelho, então. Então, bora. Vocês vão ter que descer para cá, cambada. Está contabilizando? Olha, 304. Está contabilizando, galera. Vamos embora, velho. Vai ter que esperar os caras descer aqui para baixo. Nem adianta, galera. A gente tentar atacar eles ali. Ai, ai, ai. Meu Deus, me ralei todo. Nem adianta, rapaziada. 294. Bom que minha gangue está matando lá em cima. Só eu que tenho que ficar dentro do círculo vermelho para contabilizar esses números aqui de cima. Está ligado? Então está de boaça, mano. Olha os caras lá. Tem que esperar descer. Tem que esperar descer. Não adianta. Tem muito lá? Nossa, brotou muito, velho. Brotou muito, viu, galera? Muito mesmo. Vai embora, galera. Vai embora para cima. Cadê os caras, velho? Volta para o círculo. Volta para o círculo. Ah, nasceram no círculo. Chegou um carro aqui, parece. Boa, boa, boa. Desce, 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 desce. Boa, essa pistolinha é boa, viu? Toma na cabeça. Tem mais um, tem mais um vivo. Não, já morreu, já morreu. 276. O difícil vai ser virar esse jogo, mano. Os caras fizeram um ataque bem mais pesado que a minha defesa. Olha o carro dos balas, velho. O carro dos balas é feio demais. Você está doido. Caraca, mano. Tem que nascer aqui no círculo vermelho, porque senão vai dar ruim essa defesa nossa. Ah, galera, sacanagem. Olha o carro aqui, olha o carro aqui, carro aqui, carro aqui. Pulou na frente, pulou na frente, pulou na frente. Nossa, quase que eu caí em cima deles. Aí. Morreu. Outro aqui, outro aqui. Mano, os caras estão fugindo, parece. Olha os balas. Olha os balas. Olha os balas estão atirando hoje, hein? Funciona, carro, velho? Mano, não estou entendendo não, galera. Os balas estão fugindo. Olha o carro, nem funciona deles, viu? Cadê? Velho, eu queria atacar fogo, rapaziada. Vamos tentar furar o tanque aqui, velho. Tira o treco daí, mano. Ah, eu explodi o carro deles, vou explodir mais, não? Minha gangue estacionou os carros tudo aqui perto. Mais carro brotando, mais carro... Ó, tem um carro ali em cima. Ó, foi mal, parceiro. Tem os caras ali de carro, galera. Vamos lá, vamos lá. Atropelar geral. Vai, 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 vai. Só atropelar, só atropelar. Toma dois aqui, ó. Boa. Beleza, beleza, beleza. Já pega, já pega, já pega, já pega. Nossa! Me mataram aqui, uai. Oh, GTA V Guerra de Ganha. Galera, a gente tava sofrendo um ataque dos balas, rapaziada. E o jogo acabou crachando, mano. Esse GTA V aqui, no Guerra de Ganha, está trolando a gente toda hora. Só no vídeo de hoje, galera. Foram duas crachadas nervosas. E deixa eu ver como que ficou aqui o território, né? Que eu esqueci de olhar. Mano, eu acho que era esse território aqui, galera. Que a gente tava sofrendo um ataque, mas acabando que os balas não conseguiam pegar. Só que os balas estavam com esse território, que eu acho que esse aqui, rapaziada. A gente ainda não tinha pegado ele dos marabuntas. Agora eu tô enganado. Agora eu não sei se era esse território de cima ou o território de baixo, mano. Mas eu acho que era o de cima, galera. Porque a gente tava confrontando os balas bem aqui assim, ó. Perto do poço de gasolina. Vamos ali rapidinho. Só pra gente dar uma olhada nesse território. Beleza? Mano, o meu GTA V hoje trollou a gente, galera. Ele acabou crachando duas vezes. Ele crachou uma vez antes da gente atacar, né? A gangue dos vagos. Ele deu uma crachada. E agora, no meio do ataque aí dos balas, o jogo crachou de novo. Mas foi até bom, né, galera? Bom que a gente não perdeu esse território aqui. Porque eu achei que a gente ia perder. Porque a gangue dos balas, eles estavam fazendo um ataque bem mais pesado. Caraca, olha os caças, olha os caças. Mano, eu nunca vi não. Olha isso, galera. Três caças, mano. Vocês tão vendo isso? Caraca, galera. Mano, olha os caças ali. Meu Deus! Nossa, vai estragar. Nossa, crachou aqui. Agora, crachou foi a... Foi a Ferrari, rapaziada. Mano, passou três caças, velho. Eu nunca vi passando três caças assim no GTA V. Meu Deus, rapaziada. Que louco, mano. Agora não vai dar pra gente ver mais, não. Que louco, galera. Olha os ca... Caraca! Duas SUV monstras aqui, olha. Da minha gangue passando. Rapaziada, deixa eu pedir aqui, mano. Hum... Já pedi um carro. Beleza. Pode esperar mais um aí. Só vamos. Pronto, galera. Já pedi já um carro. Vamos ver se um carro vai chegar aqui, olha. É você? Valeu, mano. A minha Ferrari acabou parando de funcionar, né, galera? Enfiei ela na água, mano. Cadê ela? Ela tá lá embaixo, galera. Beleza, gente. Mano, então é isso, rapaziada. Infelizmente aí a gente não... A gente não conseguiu combater o ataque dos balas, mas acabando que os balas também não conseguiu pegar o território da gente. Beleza? Mano, o vídeo vai ficando por aqui, galera. Hoje foi aquela trollada mesmo do meu GTA V Guerra de Gangs. Beleza? O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então é isso aí, rapaziada. Falou e fui! E aí E aí E aí